A pergunta é, tem chance de vocês voltarem a namorar? Tenho ou não? Bom dia! Bom dia! Está começando agora uma série de perguntas que internautas que acompanham o canal Júnior Rodrigues andam perguntando frequentemente. Perguntas que vem causando polêmica em todos os vídeos que estamos postando. E isso vem causando dúvidas e dúvidas nos vídeos, então estamos aqui para tirar dúvidas de vocês. Então se você gostar desse vídeo, deixa o like. E ativa o sininho, porque assim você irá receber notificações dos vídeos. Isso não é brincadeira. E aí família, tudo bom com vocês? Para você que está chegando no canal, não se inscreveu ainda, deixa o like, te tomo junto. Me chamo Júnior Rodrigues e é nós, tamo junto. E é o seguinte, iremos responder algumas perguntas que muitos de vocês andam perguntando. Muito entre nós dois. Então fique nesse vídeo, não pula, pega um pipoquinha, pega uma água, pega uma coca e pega um toque. Então agora vamos começar algumas perguntas que iremos responder. A primeira pergunta é de Charlene Estuerte. Quando, onde e o horário do seu primeiro beijo com o Júnior? Quando foi no dia 10 de setembro. Tu lembra? Nem. 10 de setembro de 2017. Em um domingo. 10 de setembro eu acho que deu no domingo. Às 6 horas, 6 e meia por aí, em um local que ele costumava ir. O local, ela se chama Morro de Tiobeira. Onde lá tem um morro que dá pra ver a cidade no meio dos matos. Entendeu? Que eu levei ela lá pra poder ver a cidade. Mas no dia não tinha. Ela não mata. O horário foi... Então agora vamos para a segunda pergunta. Então, a próxima é de Edmar Brandão. Salve Edmar Brandão, vocês comentando nos vídeos. Tamo junto. Júnior, qual o maior defeito de qualidade da Micael? Micael, qual o maior defeito de qualidade do Júnior? Então, eu acho que o maior defeito da Micael, eu acho que é a chatice. Acho que é o jeito de, às vezes, quando ela fica insuportável, aí ela fica insuportável e tem jeito que ir no pé do meu ouvido e fala blá 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 blá, e isso é um defeito. E ela procura defeito em tudo, então é isso. E a qualidade é que... Não sei, eu tinha uma meta, ela era carinhosa. Acho que é isso. Você, Micael, qual é o meu maior defeito e a minha maior qualidade? O teu maior defeito é ficar mexendo comigo, caçando briga. Porque tu faz isso direto. O caçando briga? Não, explica direito que ele vai pensar que tu é brigando. Não, não é brigando. Ele fica, tipo, me atormentando. Vou dar um exemplo. Tipo, ela tá aqui quieta, aí eu chego no pé do ouvido e falo... É, e eu não gosto disso, porque eu fio lá dentro. Aí eu me belisca. E a qualidade? A qualidade é o que ele é muito carinhoso, atencioso. Eu amo de pessoa. Eu sou um amorzinho de pessoa. Vocês têm que me conhecer, vocês têm que me conhecer. A próxima pergunta é de Vitória Silva. Júnior, com quantos anos você e a Mica namoram? Eu acho que ela quis saber a nossa idade, né? No tempo que a gente começou a namorar. E quanto tempo de namoro? Te amo, Júnior, eu sou muito seu fã. Um beijo, Vitória. Então? Então, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 16 anos, né? 17, 16, eu tinha 17. E nosso namoro durou? Um ano e sete meses, se eu não me engano. É, um ano e sete meses. Então, eu também. A próxima pergunta é de Kawane Souza Guedes. Júnior, alguma vez a Mica fez algo que te deixou com ciúmes? Jamais. Já. Família, eu não lembro um ciúmes assim. Teve várias, como eu falei pra vocês, eu não costumo lembrar. Mas uns, normalmente, que ela costuma fazer, é... Bianca, gatinho. Ela fazia muito isso, assim. Aí, eu não gostava, então... Mas isso é recíproco. Você também faz muita raiva comigo desse jeito. Você pega o celular e fica, olha que gatinha do meu lado. Eu sou sincero. Exatamente. É por isso que você tem ciúmes, porque eu fazia do mesmo jeito. Pois é, eu não sou vingativo, não. Próxima pergunta. Mica, você teve ciúmes das inscritas que faz vídeo banhando na piscina com o Júnior? De Tatiana e Carla. Tatiana, um beijo. Posso falar? Bela. Então, Tatiana, assim, das meninas que banharam aqui na piscina, não. Eu não senti ciúmes das inscritas. Tá vendo? É. Eu senti ciúmes no começo do canal, né? Porque aí eu sabia que o negócio era mais sério, aí eu ficava insegura. Mas em relação às meninas aqui, não. Porque eu sei do que ele é capaz. Próxima pergunta é de canal VTR. Perguntou o seguinte. Júnior, se você voltasse a namorar com sua ex-namorada, você deixaria sua família e moraria com ela? Então, vou falar o seguinte. E a realidade é. Se hoje... Você tem que cozinhar. Eu sei. Macarrão. Gostoso. Quem não viu, deixa aí, se você quiser ver. Não, só não clique no vídeo onde eu fiz o cuscuz, porque ali foi um acidente. Mas tem um vídeo meu fazendo macarrão, que inclusive saiu gostoso e aprovado por todos da casa, onde a gente saiu para sobreviver, longe das nossas mães. Inclusive, sempre saiu muito bem. É porque eu só tinha macho. Macho com fome e tudo pra ele ser. Seguinte, eu acho que atualmente, eu acho que não. Por quê? Se fosse por meu querer, assim, eu até poderia, entendeu? Mas eu acho que desde quando o canal começou, tipo, vocês começaram a assistir o canal e tudo mais, vocês gostam muito que eu faça vídeo com meu irmão, entendeu? Com a mãe. Aqui em casa. Com o negócio de visitar. Próxima pergunta. Pergunta de Jeremias Robledo. O Júnior é muito preguiçoso? Mano um salve com carinho. Jeremias... Robledo. Valdinei, ele tem os momentos dele preguiçoso, né? Mas não é frequentemente. Não, meus momentos preguiçoso, é meus momentos preguiçosos que cada um tem, mas eu sei das minhas obrigações, que é fazer ele. Vai, outra pergunta pra mim. Olha o nome do meu padrinho. Wolf Pudim. Tem um padrinho de Pudim? Não, é o Wolf. É, pra mim. O Júnior é muito chato? Não. Cara, ele tem os momentos que ele é insuportável, tá? Não é chato, é insuportável. Eu não. Já fala. E pra agora, né? Ele tá me atrapalhando. Eu tô falando com vocês e ele tá me atrapalhando. Vai ter um momento aqui que eu vou tá quieta, em paz, e ele vai tá mexendo comigo. Porque ele não gosta de me ver quieta. Ele é insuportável. Eu gosto de todo mundo com sexo comigo na bunda. Próxima pergunta e última pergunta, que é a pergunta que vocês perguntam de Mar. É o seguinte, a próxima pergunta é de Nisse Guimarães Santos. Um beijo pra Nisse Guimarães Santos. Ela perguntou o seguinte, ela perguntou pra nós. Qual foi o motivo do término de vocês? E por que vocês não voltaram ainda? Manda beijos pra mim, Nisse e Santos. Um beijo. Então, qual foi o motivo do término de vocês? Sim, responde. O motivo do término da gente foi o porquê. Vinha acontecendo algumas coisas que... Todas pessoas que namoram, que tem um relacionamento, tem. Que é momentos de discordâncias, de momentos de... Sabe, quando o relacionamento começa a ficar mais desgastado, né? E foi o nosso motivo. E quando a gente viu que não tava dando, não tava mais se encaixando, teve alguns problemas, alguns... e tudo mais. Foi a hora que a gente viu que não dava mais certo. Foi isso? Nossa, eu não estou enrolou, enrolou e eu não entendi nada. Então, é isso, entendeu? Foi coisas que... Enfim, pioras. Foram acontecendo coisas em que foram atrapalhando tanto um quanto o outro. Tendo insegurança, incompreensão, né? Aí acabamos nisso, né? Melhor terminar que não dá mais certo futuramente, né? E aí foi onde eu acho que um dos motivos, ela ficou muito insegura, foi da parte quando eu comecei o canal, porque ela é muito ciumenta. E foi um dos motivos que veio aquela bola de neve. Aí é onde a gente viu que não dava mais certo, ambas não estavam se sentindo felizes. E o motivo por que a gente não voltou, não voltou e blá blá blá... É porque é tudo no seu tempo, entendeu? Eu não sei, ou a gente não sabe, entendeu? É a questão do se ou não sei, entendeu? Só se. Acho que a resposta é por que vocês não voltaram. Eu acho que é e se a gente volta ou se a gente não volta. É a questão mesmo do tempo, não sei, enfim. Mas por enquanto continuamos aqui, firme e forte. Não é isso? Então é isso, família. Se você tiver gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Deixa o seu gostei, ativa a notificação e é nóis. Compartilha com os amiguinhos. E o canal do game tá na descrição, tá tudo e blá blá blá. Tchau, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fui, é nóis. Tchau, tchau. Dá tchau, seja educada. Tchau. Não falo. Tchau, galerinha. Até a próxima. Tchau. Ai, meus pés. Olha, meu. Não foi, né? O que foi? Tá gravando, mãe. Não acredito, não. Tá. Não acredito, mãe. Tchau. Tchau. Ai, pronto. Não tá gravando ainda. Valeu, família. Vou tirar o macarrão. Vai lá, vai lá. Dá pra almoçar. Dá pra almoçar. Tchau.